O meu esposo estava saindo para o trabalho e encontrou um papelzinho próximo de casa, nós moramos no apartamento e estava próximo ali da garagem. O que dá para saber aqui, né, Mayara, é que quem escreveu essa carta foi o Bruno e tem o endereço dele aqui, é no fundo dessa casa. É uma cartinha para o Papai Noel com uma história muito emocionante. Então agora a gente vai conhecer o Bruno e contar para vocês o que ele pediu. Você é o Bruno? Vem cá. Você que escreveu? Eu mesmo. Vem cá conhecer a Mayara. Oi, Bruno. Tudo bem? Parabéns, viu, pelo seu gesto, muito lindo que você fez. A senhora é a avó do Bruno? Sou avó e mãe. Vó e mãe? É, peguei com três dias. O marido da senhora faleceu e a senhora vive com o salário dele? Dois meses. É com o salário dele sim, mas aí eu dei a hepatite, então tinha que estar comprando remédio, sabe, gastando. Querido Papai Noel, sou o Bruno, tenho 11 anos, moro com minha vózinha desde que nasci. E ela está muito doente, operou do intestino e agora faz quimioterapia. Oro para que ela fale, logo. Porque a gente é muito doente. Ele fala que eu escrevo porque vivemos de um salário mínimo para pagar aluguel, água, luz e remédios, que o SUS não dá. E ela não pode comprar uma coisa que gosto muito, que é o bauru. Gostaria de ganhar pão de foma, presunto e moçarela para matar a minha vontade. E se possível, uma cesta básica para alegrar meu Natal e da minha avó. Venha me visitar, colocou o endereço dele. Por que você decidiu, Bruno, pedir essa comida, uma cesta para sua avó no lugar de pedir um brinquedo? Porque eu chegava da escola, não tinha nada para comer, nada. E ela passando mal, não aguentei. Eu peguei um papel e comecei a escrever. E isso me pegou tão de surpresa que é um simples gesto, uma coisa que está no alcance de todos nós e que a gente pode estar fazendo. E além disso, eu gostaria que a senhora e o Bruno fossem passar o Natal comigo, com a minha família. Que esse exemplo eu quero... Se a senhora me permitir, é para as crianças de onde eu moro, é para a minha família o exemplo da senhora. Porque foi graças à senhora de ter criado uma criança dessa. Gostaram do convite? Gostou.